Estamos de volta com a nossa leitura bíblica Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 32. Esse capítulo está como uma continuação do episódio do capítulo 25, da segunda sessão do capítulo 25, Paulo perante o rei Agripa, e diz assim o nosso texto. Depois Agripa disse a Paulo, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Tenho-me por venturoso ou bem-aventurado, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Morbente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se eu quiser testificar, é claro, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, oh rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita e os mortos. Bem, tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, Ao meio-dia, oh rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terras, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pura coisa, te é recalcitrar contra os aguilhões. E dizia, Quem és, Senhor? E ele respondeu, Eu sou Jesus, a quem te persegues. Mas, levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para que por a ti, por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz. e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente de maneira nenhuma à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo isso, ele, em sua defesa, disse festo em alta voz, Estás louco, Paulo? Mas muitas letras te fazem delirar, homem. Mas, ele disse, Não deliro ao potentíssimo festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo, Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Creis tu nos profetas, ó rei Agripa? Pensei que creis. E disse Agripa a Paulo, Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo, Provera a Deus que, Ou por pouco, ou por muito, Não somente tu, mas também todos, Quanto hoje me estão ouvindo, Se tornassem tais qual eu sou, Exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, Se levantou o rei, o governador e o perenício, E os que com eles estavam assentados, E apartando-se dali, Falavam uns com os outros, Dizendo este homem nada fez digno de morte, Ou de prisões. E Agripa disse a festa, Bem podia soltar-se este homem, Se não houver apelado para César. Fim do capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.